Durante o patrulhamento pela rua Sergipe, no bairro Cristo Redentor, a Polícia Militar abordou um suspeito transitando pela via com a bicicleta. Na abordagem, foi identificado que a bicicleta era produto de furto, ocorrido no ano de 2014. Durante o patrulhamento preventivo da Polícia Militar, visualizou um indivíduo transitando em uma bicicleta e levando outra bicicleta. Gerou a suspeição, o que motivou a abordagem. Durante a consulta, foi constatado que essa bicicleta que ele estava levando, ela possui um registro de furto no ano de 2014. Nós fizemos um contato com essa vítima, deslocamos até o endereço da vítima. Ela até se mostrou surpresa, porque o fato já tem seis anos, né? Ela já nem lembrava mais essa bicicleta, confirmou que realmente a bicicleta foi furtada no ano de 2014, que até entraram na sua residência e furtaram essa bicicleta. Em conversa com os militares, o jovem, de 19 anos, informou que comprou a bicicleta de outra pessoa no dia anterior, por 130 reais. Nós deslocamos até essa senhora para correr as informações e ela, por sua vez, disse que já tem essa bicicleta há aproximadamente quatro ou cinco anos, que adquiriu de boa fé um ex-genro dela. Então, a gente percebe que, na verdade, em princípio, todos adquiriram essa bicicleta de boa fé. Mas, né? Você está na posse de um bem e adquiri-lo aí em condições que geram suspeição, né? Que você deveria presumir que é produto de crime. Em razão da desproporção entre o preço que você pagou e o valor do objeto, você está sujeito a responder pelo crime de receptação. Mesmo sem saber que se tratava de uma bicicleta furtada, o jovem foi conduzido para a delegacia por receptação e o material foi apreendido. Então, nós conduzimos o indivíduo por esse crime de receptação e fizemos a apreensão da bicicleta, que posteriormente será restituída pela polícia civil à vítima.